Olá meninos, olá meninas, estamos aqui novamente com a graça do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso que nos concedeu mais um dia de vida para pintarmos juntas essa princesinha, tá? Esse risco aqui é um risco do Pinterest, é da amiga Sandra Nara, é um risco bem bonito, tá? Vou deixar esse risco para vocês lá no meu grupo, Bonequinhas da Sandra, no meu Facebook e vou deixar o meu contato, do meu telefone, na descrição do vídeo, para você que não conseguir pegar, tá? E você quer pintar essa princesa, você me chama que eu te passo o risco com carinho Eu sou Sandra Ramírez e vamos iniciar mais uma aula aqui na presença do Senhor Deus Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria, paciência e que nós continuamos aqui juntinhas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Então vamos lá meninas, eu já adiantei essa bonequinha, porque ela é cheia de detalhes, certo? Então eu fiz aqui a pele dela, cobri todinha a pele dessa princesa com a minha misturinha Essa misturinha aqui tem pêssego, branco e amarelo pele Misturei tudo aqui dentro desse potinho, com um pouquinho de soro fisiológico e ficou nesse tom, tá? Eu gosto de fazer minhas misturinhas, para ficar diferente uma bonequinha da outra, como eu já falei para vocês, tá? Aqui está tudo sequinho, fiz ontem, tá? Então vocês já sabem que nós temos vários vídeos de bonequinhas, né? Eu preenchi todinho o corpinho dessa bonequinha com essa minha misturinha Preenchi todinho aqui, tá? Preenchi todinho o rostinho dela com essa misturinha, certo? Depois eu vim, fiz a bochechinha dela com flamenco, flamingo, tá? Fiz aqui a bochechinha dela com flamingo E contornei essa bonequinha com caramelo, tá? Fiz o contorno aqui todinho dela com caramelo, igualzinho como nós fizemos nas outras bonequinhas, certo? Então, belezinha Fiz essa parte da pele dela, com esses três tons de cores Vou deixar todas as cores na descrição do vídeo Fiz aqui um lado do cabelinho dela, certo? E vou fazer esse outro lado aqui com vocês Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? E aqui tem duas folhas da uva, tá? Uma aqui, outra aqui Então eu fiz essa e vou fazer essa junto com vocês, tá? Então vamos lá dar início aqui à nossa princesinha Com a mesma cor que eu fiz a pele, certo? A mesma cor que eu fiz o contorno, que é o caramelo Eu vim aqui, fiz uma sombrinha aqui no olhinho dela Em cima do olhinho dela e aqui embaixo da boquinha dela, tá? E com essa mesma cor, nós vamos fazer aqui o narizinho dela, certo? Então, como que eu falo pra vocês, gente? Eu não sou professora, certo? Eu aprendo também aqui todos os dias Então tudo que eu vou aprendendo, eu vou passando aqui pra vocês, tá? Com muito carinho, com muito amor e com muita humildade Tá? Então eu peguei aqui um pincel zerinho Cabo vermelho Tá? Pincel zero Peguei um pouquinho de tinta Da cor que você vai contornar a sua princesa Você tem aqui Eu tô ainda apanhando Eu ainda apanho um pouquinho aqui nesse narizinho Certo? Faço aqui a aberturinha Eu tô apanhando, mas sai, tá? Fica bonitinho Venho aqui e faço Aqui a aberturinha Uma vírgulazinha aqui no narizinho dela, certo? Com um pouquinho de tinta Eu não gosto, na verdade, desse pincel Venho aqui e coloco um pouquinho de tinta Aqui em volta Certo? Marquei aqui Marquei o narizinho dela Limpei o meu pincel Bem limpinho Deixa eu pegar aqui um outro pincel mais fininho E vou puxar essa tinta, tá? Vou dar uma espalhadinha nessa tinta Puxando, tirando a marcação Tá? Vou puxar a tinta Certo? Limpando aqui o meu pincel Vou pegar aqui ainda a mesma tinta Vou fazer aquela aberturinha aqui Que nós temos aqui Aquela marcaçãozinha aqui Tá? Entre o nariz e a boca Certo? Vou pegar a cor palha E vou dar uma luzinha aqui dentro do narizinho dela Tá? Aqui nas pontinhas Venho, coloco a cor palha E faço uma luz aqui puxando pra cima Coloquei muita tinta Agora vamos espalhar Pode espalhar Trazendo Puxando bem E devagarzinho Nós vamos aprendendo A fazer perfeitamente É o tempo e a dedicação que nos ensina Vou aqui só ajeitar Com o meu pincel filete Aqui a aberturinha Tá? Com o meu pincel filete Eu venho Dou uma reforçadinha aqui Onde eu achei que não ficou bom Certo? E assim ficou o narizinho da minha princesinha Vou puxar um pouquinho mais Trazer a tinta E ficou assim Tá? Então aqui Belezinha Vou fazer um olhinho com vocês Eu ia fazer esse olho dela A cor de melo Pra diferenciar um pouquinho Como eu já fiz uma Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu achei que ela ficou bem bonita Com esse olho Eu vou fazer igualzinho Tá? Eu já fiz essa aqui Que é uma encomenda Certo? Então eu achei bem bonito Esse olho dela Nesse tom de azul Então eu vou fazer com vocês Esse mesmo olhinho Tá? Aí depois nós vamos fazer outra boneca E eu vou fazer com o olho Cor de mel Marronzinho Tá? Então vamos usar pra fazer esse olho branco O azul caribe E o azul petróleo Tá? E o preto, né? Branco Azul caribe Azul petróleo E preto E preto Só que eu vou fazer um lado Do olhinho dela com vocês Aí eu vou pavuzar aqui O vídeo E vou fazer o outro Sozinha Tudo que eu Fizer aqui Eu vou fazer aqui Ok? Vou fazer esse lado aqui Que vai ficar mais fácil Então vamos lá Deixa eu achar aqui Meu pincelzinho Gente Que não está aqui É, vou preencher aqui A parte de baixo Vou fazer esse lado aqui Depois o outro Eu vou fazer sozinha Tá? Você vai pegar o seu pincelzinho Aí do seu uso O pincel que você está acostumada Tá? Vou virar um pouquinho aqui Pra ficar melhor pra você aí em casa Vou preencher aqui Com a cor branca Bem preenchido Esse pincel tá grande ainda pra mim Testar esse Bem certinho Bem preenchido Com o branco Limpei o meu pincel Vou preencher aqui todinho Com o azul Se você não tiver essa cor Que eu passei pra você Que eu estou fazendo aqui a minha Você pode usar um azul mais claro E um azul mais escuro Tom sobre tom Tá? E vamos pintar Essa semana Eu recebi uma outra Um áudio De uma outra senhora Uma pessoa Uma amiga Agradecendo Porque ela tá Saindo de uma depressão Que é uma doença Né? Que é grave Que é triste E fiquei muito emocionada Porque ela falou Que eu estou ajudando ela Com a pintura Com o pouquinho que eu sei Eu estou conseguindo Alcançar Algumas pessoas Para a honra e glória Do Senhor Jesus E eu declaro Na vida de todos vocês Que estão tristes Na vida de todos vocês Que estão Com essa opressão maligna Sobre a vida de vocês E a depressão Também É uma É um mal Entendeu? E eu peço que o Senhor Venha sobre a vida de vocês Através desse vídeo Com o amor dele Com a cura dele Com os braços dele De pai E que você saia Dessa depressão Que você saia Dessa tristeza Que esse vídeo Leve até você A alegria E a presença Do Espírito Santo Do Senhor Deus Tá bom? Um beijinho carinhoso No seu coração Pra você que tá vendo Esse vídeo E se alegre Vamos viver a vida Porque ela passa Muito rápido E o Senhor é contigo E te ama Beleza? Agora gente Eu passei o Azul caribe Agora eu vou Vem com o azul petróleo Da parte de cima Pra baixo Igualzinho Os outros olhinhos Que nós já fizemos Tá? Aqui eu venho com o azul Petróleo Ou o azul marinho Colocando aqui Na parte de cima Certinho Em cima do risco Tá? Vem bem certinho Aqui em cima Do meu risco Belezinha Puxo um pouquinho Pra baixo A tinta Vem com essa tinta Puxando Aqui pra baixo Tá? Pego o meu branco Aqui da parte De baixo Para cima Aqui ó Branco Tá? Limpei o meu pincel Tirei um pouquinho O excesso da tinta E venho puxando Certo? Se eu quero Um olho mais clarinho Eu venho E coloco um pouquinho Mais de branco Dou uma clareada Mais aqui embaixo Tá? Agora Eu vou Eu gosto Porque eu deixo assim E já faço esse Certo? Que eu faço junto Porque depois Quando eu terminar Aquele lá Esse aqui já tá mais sequinho Eu gosto de dar uma reforçada Aqui ainda em cima Com o azul escuro Tá? Eu tô falando azul escuro Porque eu não sei a cor Que você vai fazer o seu Então Eu gosto de reforçar Um pouquinho mais Aqui na parte de cima Com o Azul Petróleo No caso, né? Se esse vídeo Ficar muito longo Gente Eu vou fazer um vídeo só Tá? Se ficar muito longo Você para Você volta Você passa pra frente Mas eu não gosto De fazer dois vídeos Eu gosto de fazer Um vídeo só Me perdoem aí Se ficar muito longo Eu vou dar uma pausa Aqui Porque eu não peguei O meu preto diluído Então Peguei aqui O meu preto diluído Certo? E vou fazer O contorno Aqui Do olhinho Da minha princesa Tá? Meu pincel Zerinho Filete Eu vou aqui Primeiro contornar Aqui a sobrancelha Dela Vem aqui Se você gosta Mais grossa Você coloca Mais grossa Certinho Certinho Tá? E agora Vamos contornar Aqui O olhinho Dela Contornando o olho Com preto diluído Que eu já deixo Um potinho Com o meu preto Diluído Um branco Um branco diluído Puxei aqui Um pouquinho Certo? Limpei o meu pincel Eu esqueci Aqui Com o mesmo azul Mais forte Que eu usar No caso aqui O meu que é petróleo Eu venho Eu venho aqui E vou contornar Aqui embaixo Aqui ó Tá? Dei uma contornada Aqui embaixo Com o azul petróleo Certo? Bem certinho Vou pegar O cabinho Do meu pincel Lixado Que eu deixo Preparado Vou pegar Vou pegar O meu preto Puro Molhei Aqui Encostei Aqui O meu Pincel O cabo Do meu pincel Na minha tinta Preta Vou vir aqui Vou fazer A bolinha Do olho Dela Certo? Vou colocar Um pouquinho Mais de tinta Se eu ver Que ficou Pequena Essa bolinha Eu venho E acerto Agora ficou Do jeito Que eu quero Pego O meu pincel Filete Minha tinta Diluída E vou Só Acertar Aqui Se eu quiser Maior Agora eu acerto Aqui com O filete Vem acertando Com o filete E ficou Desse jeitinho Linda Com O meu Filete Ainda E a minha Tinta Preta Diluída Vamos fazer Deixa eu arrumar Aqui essa Sobrancelha Dela Vamos fazer Os cílios Da princesinha Tá? Vim aqui Apertei Encostei Tipo uma Virgulazinha E puxei Encostei E puxei Encostei E puxei Encostei E puxei Encostei E puxei Depois Se ficar falhado Você vem E acerta Tá? Coloca Aqui o pincel Aperta a mão E vai levantando Pra ficar Uma pontinha Fininha Lá em cima Tá? Apertou E vem levantando A mão Que vai ficando Uma pontinha Fininha Aqui em cima Certo? Por mais Um aqui Aqui Olha que bonito Tá? Então Um lado Do olhinho Está pronto Nós vamos esperar Secar Pra colocar a luz Vou dar um Pause aqui Vou fazer Esse outro lado Igualzinho Como eu fiz Esse E venho Fazendo a boquinha Com vocês Terminei Meninas Aqui O outro Olhinho Dela Ficou assim Olha que linda Essa boneca É muito bonita Agora Vamos fazer A boquinha Tá? Pra fazer A boquinha Vou fazer Com vermelho Vivo Púrpura E um pouquinho De branco Tá? Vai ser As cores Que eu vou usar Na boquinha Vermelho Vivo Púrpura E branco Então vamos lá Vou preencher Aqui todinha A boquinha Dela Com vermelho Vivo Tá? Preenchendo Aqui A boquinha Da princesa Com vermelho Vivo A outra Eu fiz Cor rosa Mas eu acho Que vermelho Vai ficar Mais bonito Tô fazendo Um vestidinho Pra essa Princesa De tecido De baiana Coisa mais Lindo Próximo vídeo Vai ser Um vestidinho De tecido Tá? Pra vestir Com vocês Essa Princesinha Preenchi Todinha Aqui Com vermelho Vivo Certo? Bem Em cima Do risco Bem Preenchido Venho Com Púrpura Aqui ó Tem um risquinho Aqui embaixo Da Aqui na boquinha Dela Certo? Embaixo Aqui desse risquinho Venho Com Púrpura E vou Escurecer Aqui embaixo Púrpura Aqui ó Embaixo Aqui do risquinho Da boquinha Dela Tá? Venho Coloquei Púrpura Aqui em cima Eu coloco Um pouquinho De púrpura E puxo Tá? Um pouquinho De púrpura Puxo Certo? Pego Meu pincel Filete E vou Contornar Aqui A boquinha Dela Puxando Aqui Nas laterais Aqui ó Tá? Pequeninho Bonito Tem que tirar o risco Bem certinho Senão Depois da diferença Eu vou acertar Aqui embaixo Acertando Pra ficar bem Bonita Nossa princesa Certo? Pego A cor Branca E dou Uma luzinha Aqui embaixo Eu gosto De fazer isso Nas minhas bonequinhas Tá gente? Eu acho que fica Bonita Aqui E aqui Uma luzinha Olha Linda Tô uma puxadinha Esse branco Vai sumir Vai ficar Só mesmo Uma luzinha Tá? Então A boquinha Beleza O rostinho Na verdade Só falta a luz Do olhinho dela Tá? Esse cabelo É Vamos fazer logo O cabelo Esse cabelinho Eu usei Então vamos lá Meninas Fazer o cabelinho Tá? Tudo que eu fiz aqui Desse lado Eu vou fazer aqui Com vocês Tá? Nesse cabelinho Eu usei Branco Verde Oliva Sépia E preto Tá? Então vamos lá Por aqui na ordem Minha tinta Vamos começar aqui Nessa parte de cima Tá? Vou preencher Aqui o meio Com a cor branca Tá? Vou botar aqui Meu pincel Aqui a parte do meio Tá? Eu venho com a cor Branca Preencho aqui Com a cor branca Colocando a tinta E puxando Espalhando bem Pra entrar bem Na trama do tecido Certo? Essa parte aqui É a parte de cima Que eu tô fazendo Com vocês Venho com Verde Oliva Bem Em cima Do meu risco Tá? Verde Oliva Ficou bem Bonito Esse cabelo Bem bonito Mesmo E vou Puxando Pro meio Tá? Vou trazendo Aqui pro meio Essa tinta Deixando um pouquinho Branco No meio Fui com o verde Oliva Agora eu venho Com a cor Sépia Tá? Coloquei a cor Sépia Peguei mais um pouquinho E venho aqui Com o sépia Bem bacana Limpei um pouquinho Meu pincel E vou Puxar Pra cima Do verde Oliva Vou Puxando Certo? E ainda Com um pouquinho Da cor Preta Tá? Só Pra reforçar Aqui ainda Com a cor Preta Coloquei Preto E vou Puxar Bem Pouquinho Tá? Eu quero Que apareça Os verdes Lá embaixo Puxei Um pouquinho Depois A gente Acerta Com o pincel Mais fino Aqui as pontinhas Tá? Pra ficar Tudo Bonitinho Aqui A mesma Coisa Venho Com verde Oliva E puxo Verde Oliva E vou Puxando Aqui Pro Meio Do Cabelinho Tá? Verde Oliva Coloquei O verde Oliva E vou Puxando Colocar Um pouquinho Mais Verde Oliva Coloquei O verde Oliva Limpei O meu Pincel Venho Com Sépia O mesmo Processo Coloquei O sépia E vou Puxando Tá? Coloquei O sépia E vou Puxando Pro Meio Um Jão Ficar Um pouco Mais Claro Outro Ficar Um pouco Mais Escuro Agora Venho Com a Cor Preta Tá? Coloco Um pouquinho Da Cor Preta Limpei O meu Pincel E vou Puxar Um pouquinho Porque Aqui Ainda Vai Entrar Os Fios Né? E fica Assim Tá? Bem Bonito Agora Vamos Fazer Aqui Os Caixinhos Vamos Um pouquinho Mais Pra Cá O Caixinho É A Mesma Coisa Tá? Vou Começar Aqui A parte Debaixo Vou Vou Colocar O Branco No Meio Certo? Aqui No Meio Vou Colocar A Cor Branca E Aqui Embaixo Puxando Um pouquinho Pra cima Até O Meio Vamos Fazer De Dois Aqui Eu Coloquei A Cor Branca No Meio Certo? E Aqui Embaixo Bem Em cima Do Meu Risco Puxando Um Pouquinho Tá? Venho Com O Verde Oliva Aqui Ó Nas Laterais Verde Oliva E Vou Puxar Pra Cima Do Branco O Meu Verde Oliva Vou Deixar Um Pouquinho Branco No Meio Tá? Venho Com Verde Oliva Aqui Nessa Parte De Baixo Puxo E Vou Puxar Encontrando Com O Branco Tá? Assim A Mesma Coisa Do Outro Lado Coloquei O Verde Oliva E Puxo Pra Cima Do Branco Deixando Uma Luzinha Vem Aqui Na Parte De Baixo Coloco Verde Oliva E Puxo Pra Cima Do Branco Tá? E O Mesmo Processo Lá De Cima Já Venho Com Sépia Coloca Sépia E Vou Puxar Coloquei O Sépia E Já Puxei Certo? Do Outro Lado Aqui A Mesma Coisa Coloquei O Sépia Nas Laterais E Aqui Embaixo E Vou Puxar Lá E Ainda Venho Com O Preto Preto Aqui Preto Aqui Nas Laterais E Preto Aqui Embaixo Certo? E Vou Puxar Um Pouquinho Pouquinho Acertando Aqui Coloquei Preto Aqui Nas Laterais E Vou Puxar E Preto Aqui Embaixo E Vou Puxar Encontrando Com O Branco Tá? Aqui Eu Já Acerto O Branco Um Pouquinho Mais De Luz Aqui No Branco E Dou Uma Puxadinha Para Encontrar Com O Preto Tá? Coloco Um Pouquinho Da Cor Branca E Só Dou Uma Misturada Uma Acertada Aqui Com O Preto Fica Desse Jeitinho Tá? Vou Fazer Mais Um Aqui Com Vocês E Vou Terminar Pro Nosso Vídeo Não Ficar Muito Longo Tá? Então Ó Vem Aqui No Meio Do Caixinho Com A Cor Branca Certo? Vem Aqui No Meio Do Caixinho Coloca A Cor Branca Aqui Embaixo A Cor Branca Nós Já Temos Outros Vídeos Fazendo Caixinhos Que É Mais Completo Que Esse Tá? Esse Aqui Eu Tô Fazendo Assim Porque Ela Tem Muita Coisa Pra Fazer Essa Bonequinha Tá? Aqui Eu Venho Com Verde Oliva Certo? Vou Até Colocar Tudo Aqui Verde Oliva E Puxo Bem Certinho Perto Do Rostinho Dela Tá? Coloquei O Verde Oliva Aqui E Vou Puxar Pra Cima Do Branco Aqui Também Verde Oliva E Vou Puxar Pra Cima Do Branco Tá? Vou Tar Minha Mão Venho Com O Sépia Coloca Sépia Deposito A Tinta Aqui Sépia Certo Certo E Vou Puxar Pra Cima Do Branco Põe Um Puxar Um Puxo Mais Agora Venho Com A Cor Preta Tá? A Mesma Coisa Encosta Aqui Perto Do Rostinho Dela Vou Puxando Encosta Aqui No Caixinho Aqui Perto Do Ombro Dela E Aqui Embaixo Limpei O Pincel E Vou Puxar Um Pouquinho Aqui Eu achei Que ficou Muito Branco Então O que Que Eu Faço Eu Venho Com Um Pouquinho Mais Verde Oliva Coloco Aqui E Puxo Tá? Porque Eu quero Só Um Branquinho Uma Luz Aqui No Meio Então Eu coloquei Um Pouquinho Mais De Verde Oliva Limpei O Meu Pincel Venho Com Minha Cor Branca Aqui Na Parte De Baixo E Puxo Encontrando Tá? Então É Desse Jeitinho Vou Fazer Esses Dois Aqui E Volto Com Vocês Já Já Voltando Meninas Já Fiz Aqui Um Lado Tá? Dos Caixinhos Da Nossa Princesinha Certo? Agora Eu vou Fazer O Mesmo Que Eu Fiz Aqui Desse Lado Aqui Com Vocês Tá? Eu Diluí Aqui No Meu Pratinho Um Pouquinho De Tinta Preta Um Soro Fisiológico Pode Diluir Com Água Também Mas Não Coloca Água No Seu Potinho Porque Ela Apodrece A Tinta De Luz Com Água Se Você Não Tinta É Soro Assim No Pratinho Tá? Só O que Você Vai Usar E Aí Você Usou Essa Tinta Aqui Sobrou Pode Descartar Tá? Então Tudo 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 Eu Fiz Aqui Nesse Cabelinho Aqui Na Parte De Cima Eu Vou Fazer Aqui Com Vocês Esse Pincel Eu Já Tenho O Vídeo Dele Vocês Já Sabem Aqui No Nosso Canal E Tem Muita Gente Que Tá Conseguindo Fazer E Tem Muita Gente Que Não Está Conseguindo Tem Dois Vídeos Passo A Passo Com Calma E Paciência Você Ele Fica Abertinho Igual Um Garfinho Certo Venho Aqui Encosto Aqui No Cabelinho Da Princesa E Vou Puxando Os Fiozinhos Somente Isso E Vai Ficando Assim Bonito Tá Certinho Encostei Aqui E Vou Puxando E Vai Ficando Os Fiozinhos Do Cabelo Da Princesa Tá Eu Já Tentei Fazer De Outro Jeito Gente Mas Eu Não Consigo Eu Já Acostumei Tanto Com Esse Pincel Que Eu Não Consigo Já Tentei Passar De Outra Forma Para Vocês Mas Eu Não Consigo Já Adaptei Esse Pincel Aqui Então Ele É Cabo Vermelho Da Condor Ou Da Tigre Cerdas Macias E A Forma De Preparar Nós Temos O Video Aula Aqui No Nosso Canal Aí Eu Venho Aqui Puxo Os Cruzinhos Aqui Fora Tá E Vamos Fazer Aqui O Os Caixinhos Tá Então Eu Começo Aqui Da Parte De Baixo Apertei O Meu Pincel Apertei O Meu Pincel Aqui Na Minha Tinta Diluída Ele Vai Abrir Vai Ficar Abertinho Certo Venho Aqui Na Parte De Baixo Do Caixinho Da Princesa E Vou Puxando Os Chiozinhos Tá Meu Pincel Tá Abertinho Ele É Muito Fácil De Trabalhar Fica Um Trabalho Bonito Não Levo A Tinta Tela Em Cima Porque Esse Caixinho Aqui Vai Descer Com Chiozinhos Então Levo Até O Meio Mais Ou Menos Tá Tipo Uma Vírgula Eu Vou Trabalhando De Acordo Com O Arredondado Aqui Do Cabelinho Ó Vou Puxando Tá Vem Aqui Puxo Faço Uma Virgulazinha Aperto Meu Pincel Venho Coloco Aqui E Puxo Somente Isso Aqui Começo Aqui Na Parte De Baixo Aperta Bem O Pincel Pra Tirar O Excesso De Tinta Pra Não Ficar Muito Carregado Como Está Aqui O Meu Deixa Tirar Bem Não Fica Feio Fica Grosseiro Essa Parte Aqui De Cima Eu Vou Até Lá Em Cima Porque Não Tem Outro Caixo Encontrando Com Ele É Último Caixinho Aqui Da Parte De Cima Então Eu Venho Puxando Aqui Os Fio Zinhos Aqui Tem O Brinquinho Dela Certo Então Eu Puxo Aqui Os Fios Os Fios Eu Puxo De Gosto De Bastante Fio Puxo Bastante Fio Quero Só Um Pouquinho De Fio Puxo Pouco Fio Tá E Aqui Eu Vou Puxar Até Lá Em Cima Porque Não Tem Outro Caixinho Encontrando Com Esse Tá Então Leva Os Fios A Tela Em Cima Desse Jeitinho Beleza Tem Um Peço Que Você Se Inscreva No Canal Deixe Seu Joinha Tá Me Abençoa Se Escrevendo Deixando Seu Like Seu Joinha Seu Comentário Ajuda Meu Canal A Crescer E Assim Eu Te Abençoo Daqui Pedindo Que O Senhor Venha Te Abençoar Na Sua Casa E Abençoar O Teu Trabalho Tá Em Nome Do Senhor Jesus Que O Senhor Seja Contigo Desejo Em Dobro Tudo Que Você Me Desejar Tá Aqui Ó Gente Eu Venho Encontrando Os Caixinhos Fazendo A parte De Baixo Encosto Meu Pincel Aqui E Venho Fechando O Meu Caixinho Tá Bem Simples Vou Pegando Tinta E Vou Fechando O Caixinho Tá Aqui No Próximo Peguei Tinta Vem Aqui E Vou Fechar O Meu Caixinho Coloquei A Tinta No Pincel Encostei E Fechei O Caixinho Aqui A Mesma Coisa Fechei O Meu Caixinho Pego De Baixo Vou Puxando E Vou Encontrando Tá Vem Aqui E Encontro Com A Parte De Cima E Fica Lindo Esse Cabelo Gente Eu sou Apaixonada Por Essas Princesinhas De Caixinho Pinto Demais Delas Gente Eu só Quero Reforçar Aqui Que Eu não Estou Mais Pegando Encomenda Para Esse Ano Que Em Todo Víde Eu falo Mas As Pessoas Ficam Me Procurando Tá Eu Não Estou Mais Pegando Encomenda Para Esse Ano Esse Ano Eu Estou Com Agenda Cheia Até Dezembro Olha Carregar Muito Pincel Fica Grosseiro Tá Vendo Eu Não Gosto Que Fica Grosseiro Deixa Eu Tirar Aqui A Tinta Do Meu Pincel Ficou Grosseiro Aqui Depois Acerto Depois Eu Vou Pegar Tinta E Acerto Aqui Tá Não Vou Mexer Mais Aqui Embaixo Porque Senão Eu Estragar E Eu Não Quero Eu Vou Consertar Com A Tinta Bem Diluída Depois Bem No Ponto Eu Vou Acertando Aqui Tá Meu Pincel Tá Muito Carregado Aí Eu Vou Colocando Um Pouquinho Mais Um Pouquinho Menos Tira Bem O Excesso Do Pincel Pra Não Ficar Muito Carregado Estragar Vou Arrumar Logo Aqui Tá Então É Isso O Cabelinho Dela Aí Você Puxa Aqui Uns Filzinhos Tá Aqui Ó Puxa Os Filzinhos Fica Bonito Tá E Assim Ficou A Nossa Princesinha Linda Maravilhosa Agora Nós Vamos Fazer Eu Vou Fazer Aqui Esse Brinquinho E Venho Fazendo Esse Com Vocês Ok Vou Fazer Esse Brinquinho Aqui E Venho Fazendo Esse Com Vocês Então Meninas Eu Fiz Aqui O Brinquinho Dela É Vermelho Vivo Púrpura E Branco Tá Então Vamos Fazer Esse Outro Lado Aqui É Bem Simples Eu Só Preenchi Aqui Ele Com Vermelho Vivo Bem Preenchido Preenchendo Preenchendo Aqui Com Vermelho Vivo Certo Preenchendo Certo vivo pego um pouquinho de púrpura vem aqui ó de dentro pra fora encostei e vou puxando para a ponta vermelho ou púrpura tá colocar um pouquinho mais aqui puxei agora venho com um pouquinho de branco aqui de fora pra dentro dando uma luzinha tá e vou puxando depois quando secar se você quiser um pouquinho mais de luz coloca um pouquinho mais de branco quiser escurecer mais coloca um pouquinho mais púrpura tá e ficou assim o brinquinho dela bem simples bem bonito vamos vir aqui para a parte principal deixa eu organizar aqui voltando meninas então vamos começar aqui fazendo o abacaxi tá o abacaxi tá aqui a maçã tá em cima do abacaxi então vamos fazer o abacaxi e depois a maçã e melancia tá então eu vou cobrir vou para fazer esse abacaxi eu vou usar amarelo limão amarelo ouro e laranja tá então vou cobrir o abacaxi mais vou cobrir aqui o abacaxi todinho com amarelo limão, tá? Cobri o meu abacaxi todinho com amarelo limão, certo? Preencher aqui bem preenchido o meu abacaxi, um abacaxi simples para iniciante, toda a minha pintura é para iniciante, tá gente? Toda a minha pintura é para quem está aprendendo comigo, tá? Então vou preencher aqui o abacaxi e eu fico muito feliz quando vocês me mandam a foto que vocês estão fazendo, tá? Pintando, é muito bom gente, é muito bom mesmo, é gratificante, tá? Saber que de alguma forma eu tô chegando até a vocês, onde quer que esse vídeo chegue, receba o meu carinho, meu abraço, as bênçãos do céu sobre sua vida, eu declaro em todos os vídeos as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês, meu vídeo leve alegria, paz, tranquilidade para sua vida, tá? Que você consiga vender, né? O teu trabalho, que você não desista, que você insista, mesmo que fique feio, você vai tentando, que você vai conseguir, assim como eu consegui fazer, chegar até aqui, ainda estou na metade do que eu quero, ainda não cheguei aonde eu quero, mas você vai chegar também, tá? Eu declaro que o Senhor te abençoe, ilumine a sua mente, guie suas mãos e que você consiga em nome de Jesus. Olha gente, preenchi aqui todinho ele com amarelo limão, certo? Vou vir com amarelo ouro das beiradinhas para o meio, tá? Coloquei aqui o amarelo ouro, colocando amarelo ouro e puxando certinho em cima do meu risco, limpei um pouquinho o meu pincel para tirar o excesso da tinta e vou puxar. Tomara que vocês gostem do meu abacaxi, gente. É um abacaxi. Ficou tão linda a outra pintura, eu amei. Sou suspeita de falar porque eu amo todas as minhas princesas. Não tem nenhuma que eu... Tem uma, né? Tem uma sim, para falar a verdade. Ah, esse nariz não ficou bom, essa boca não ficou boa. Mas eu vou fazendo, cada dia inovando. Tá? Agora eu venho com laranja, fazendo o mesmo processo. Encostando aqui no risco, bem certinho, com a cor laranja, tá? Tá? Tirei o excesso e vou puxar para o meio do abacaxi. Puxando. Usa o pincel que você tem na sua casa. Os meus pincéis estão sem numeração. Já sumiu a numeração. Tá? Vou puxando com a mão bem levinha, vou trazendo. Tá? A cor laranja aqui para o meio. Deixando uma luz, tá? Essa... A divisória dele eu faço assim. Eu pego o sépia, certo? Vou pegar a cor sépia e vou fazer um... Tipo um Vzinho. Mas esse pincel tá grosso. Já vi. Assim, ó. Faço um Vzinho. Aqui. Tá? É a escaminha dele. Faço um Vzinho. Fazendo aqui um Vzinho. Puxando. Aqui outro Vzinho. Esse pincel tá grosso. Se você tiver um pincel mais fininho, fica mais delicado. Então, faz menor. Mas ele tem, né? Essas escaminhas aqui. Então, eu tô passando pra vocês a forma que eu faço, tá? Tem outras formas, tem outros vídeos que eu já vi. Mas cada um tem a sua maneira de pintar, certo? E essa aqui é a minha maneira. Se você gostar da minha maneira, vamos fazer desse jeito. Que vai ficar bonito também. Aqui eu vou com uma só. Aí eu pego a cor branca. E venho dando uma luzinha aqui em cima, tá? Um branquinho. Coloco um branquinho e dou uma luzinha. Venho com a cor branca. Coloco um pouquinho e puxo. Cor branca, um pouquinho e puxo. Pode colocar mais se você quiser, tá? Pra mim, assim tá bom. Assim está bom pra mim, tá? Se você quiser reforçar, antes de fazer o Vzinho aqui dentro. Se quiser reforçar um pouquinho com a cor sépia aqui nas laterais, assim. Tá? Vamos reforçar aqui um pouquinho. Bem pouquinho sépia. Tendo só uma escurecidinha nele, tá? Agora vamos vir aqui para a folha. A folha do nosso abacaxi. A folha eu vou fazer com verde pinheiro, verde pântano e branco, tá? A folha do abacaxi. Vou fazer aqui assim, ó. Vamos começar aqui com verde pinheiro. Vamos preencher todinha as nossas folhinhas com verde pinheiro. Certo? Certo? Preenchi com verde pinheiro. Aqui na parte de baixo, eu já venho com o pântano puxando pra cima. Certo? Verde pinheiro. Verde pinheiro. Certo? Estou preenchendo com verde pinheiro. A parte de baixo, eu já venho com o verde pântano puxando pra cima. Verde pântano. Certo? Verde pinheiro. Verde pinheiro. Limpei o meu pincel, eu já venho aqui com verde pântano. Parte de baixo, puxando pra cima. Verde pinheiro. vou preenchendo todinha a folha com verde pinheiro aqui vou preencher essas três folhinhas aqui com verde pinheiro é, pinheiro sim gente preenchi aqui as três folhinhas com verde pinheiro eu cheguei aqui perto do verde pântano a parte de baixo aqui é verde pântano coloquei verde pântano e vou dividir aqui as minhas folhinhas verde pântano e verde pântano a parte de baixo, certo? lá veio meu pincel vou pegar um pincel menor deixa eu ver se isso aqui dá aqui eu venho fazendo as serrilhas com a cor branca vou encostando e puxando olha, a serrilha da minha folhinha, tá? vou encostando aqui e vou puxando vou dividir as minhas folhas com a serrilha, tá? puxei um pouquinho aqui a mesma coisa, aqui ó, vem aqui e vou puxando dividindo a minha folha, tá? aqui a mesma coisa vou encostando meu pincel e puxando dividindo assim a folha do abacaxi agora eu vou puxar ele tem os espinhosinhos, né? na ponta então é essa serrilhinha aqui, tá? aqui vou colocar um pouquinho mais certo? e aqui a parte de cima também, um pouquinho para dividir a folha as serrilhinhas dele encosta e puxa, encosta e puxa encostei aqui e puxei certo? é só assim que eu faço meu abacaxi depois eu vou fazer um abacaxi maior mais detalhado tá? esse aqui é pequenininho então ficou desse jeitinho, certo? depois se você quiser, você escurece aqui um pouco mais aqui embaixo com o verde pântano para definir mais o seu abacaxi a sua folha tá? e vai ficar linda desse jeitinho, tá? aqui eu puxei com o verde de umas... sabe assim, uns... fiz um preenchimentozinho aqui tipo aquelas... que tá saindo, as folhinhas que estão saindo invadiu um pouquinho aqui invadiu um pouquinho aqui o laranja deixar secar e venho com... arrumando aqui, tá? então abacaxi é desse jeitinho vamos fazer aqui então a... a maçã a maçã eu vou fazer com... amarelo ouro, vinho e vermelho escarlate deixa eu tampar aqui as minhas tintas fiz uma maçã, meninas agora eu vou fazer a outra aqui com vocês, tá? amarelo ouro, vermelho escarlate e vinho e branco, tá? então vamos preencher ela todinha com amarelo ouro todinha não, aqui no meio aqui no meio, amarelo ouro e aqui em cima um pouquinho, tá? amarelo ouro, limpei o meu pincel venho com vermelho escarlate contornando ela todinha e puxando, tá? vermelho escarlate puxando pra cima do... amarelo vou puxando mão leve puxando pra cima do amarelo limpei o meu pincel e vou só espalhar dar uma espalhadinha aqui deixando uma luz no meio, tá? venho com a cor vinho e vou... e vou... uma sujeirinha na minha tinta com a cor vinho venho aqui encostando e puxando aqui ó encostei um pouquinho um pouquinho a tinta e vou puxando um pouquinho vou colocar um pouquinho de vermelho mais aqui pra puxar mais um pouquinho que ficou branco aqui certo? agora eu pego um pouquinho da cor vermelho venho aqui ó puxo um pouquinho venho com sépia um pouquinho um pouquinho de sépia vou aprofundar aqui coloquei um pouquinho de sépia puxei com o meu pincel filete ainda eu venho com o sépia aqui e vou puxar o cabinho da maçã tá? vou reforçar aqui e vou puxar aqui o cabinho da maçã certo? desse jeitinho pego um pouquinho da cor branca e vou dar uma luzinha aqui na minha maçã encostei o pincel e puxei tá? dei uma luzinha aqui na minha maçã vou puxar aqui um pouquinho tirar um pouquinho a marcação essa é a minha maçã certo? vamos fazer logo a melancia vamos fazer então a melancia certo? essa parte daqui da casca da melancia eu vou usar verde folha e verde pinheiro e um pouquinho de verde pântano tá? verde folha verde pinheiro e um pouquinho de verde pântano vamos preencher aqui com verde folha a casca da melancia tá? verde folha na parte encostando na melancia para baixo verde folha certo? vem aqui da parte de baixo puxando para cima verde pinheiro verde pinheiro aqui limpei o meu pincel vou puxar para cima do verde folha pego um pouquinho do verde pântano ainda vem escurecendo aqui a parte de baixo tá? ela está em cima do abacaxi e em cima da maçã então coloquei um pouquinho de verde pântano e estou puxando certo? pego aqui um pouquinho de branco bem pouquinho e vou encostar aqui no verde folha e dar uma puxadinha bem pouquinho tá? ficou assim a casca da nossa maçã da nossa maçã perdão da nossa melancia a melancia eu vou usar rosa claro rosa bebê o rosa claro que você tem na sua casa certo? vermelho vivo vermelho escarlate rosa claro vermelho vivo vermelho escarlate então vamos começar aqui com o rosa claro rosa clarinho que você tem na sua casa tá? vamos vir aqui encostando aqui da parte de baixo deixa eu limpar o meu pincel vamos colocar aqui na parte de baixo o rosa claro encostei aqui no verde e vou levando pra cima tá? um rosa clarinho aqui em volta da maçã que ela está em cima da maçã um rosa bem clarinho o rosa clarinho que você tiver na sua casa você pode usar não precisa ser necessariamente a mesma cor que eu estou usando aqui tá? rosa clarinho aqui eu estou usando rosa candy certo? venho com o vermelho vivo da parte de cima puxando para baixo encostei aqui na linha vermelho vivo e vou puxar para cima do rosa com cuidado uma leve tá? vamos deixar um rosinha aqui embaixo puxando trazendo a cor misturando as cores desse jeitinho e ela vai ficar mais clarinha aqui embaixo tá? vamos puxando e assim tá? agora vamos vir com o vermelho escarlate se não tiver vermelho escarlate pode ser até o púrpura encostar aqui na parte de cima bem vermelhinha a nossa melancia encostei encostei e vou puxar para cima do vermelho tá? trazendo para baixo já dá vontade de dar uma mordida na melancia adoro melancia aqui ó tá? vou mesclar aqui um pouquinho e está pronta a nossa melancia certo? pronta não ainda falta as sementinhas né? vou pegar aqui um pincel menor a tinta preta certo? e vamos fazer umas sementinhas encostei o pincel e puxei encostei o pincel e puxei encostei e puxei encostei e puxei encostei e puxei e assim vamos fazer as sementinhas da nossa melancia certo? não precisa por muito não porque ela é pequena quando está seca essa tinta preta eu venho aqui com a cor branca e dou uma luzinha aqui em cima ou na lateral dela tá? eu gosto de fazer isso quando já está seca a tinta seca que quando a tinta preta está muito molhada ela sempre fica falhadinha aí eu gosto de deixar secar para vir fazendo o acabamento aqui tá? então é assim que eu faço a minha melancia olha que bonita aqui faltou depois eu retoco para ver onde está faltando o que está faltando tá? então vamos fazer essa folha aqui essa folha aqui que eu já fiz aqui com vocês essas duas essa e essa aqui eu vou fazer essa que é igualzinho essas duas tá bom? então eu usei para fazer essa folha verde folha verde pinheiro e branco tá? então tudo que eu fiz aqui nessas de baixo eu vou fazer com vocês aqui nessa de cima que é igualzinha vou preencher ela todinha com verde folha com cuidado para não invadir a nossa melancia se invadir a outra cor depois quando secar você vem e acerta vou aumentar um pouquinho essa folha aqui tá? preenchi bem preenchida a minha folha com verde folha agora eu venho com verde pinheiro certo? aqui vou encostando e vou puxando encostei aqui e puxei certo? agora eu venho dou uma puxadinha puxei vou fazer aqui a nervurinha do meio aqui a nervurinha puxa aqui para outra lateral lado contrário certo? tinha muito tempo que eu não pintava essa princesinha já pintei ela bastante mas ela estava guardadinha ali aí uma cliente pediu vou fazer um vídeo para as minhas amiguinhas e meus amiguinhos espero que vocês gostem e que vocês façam e que vocês vendam que é importante tá? agora aqui eu venho com a cor branca lado contrário encostei puxei encostei puxei encostei puxei e é desse jeitinho bem simples bem fácil como eu pinto muito então eu tenho que usar de facilidade para receber aí o carinho também das minhas clientes que gostam do meu trabalho acertar aqui gente essa nervurinha que eu não gostei agora sim tá? é desse jeitinho bem simples aí eu pego o meu pincel filete o verde pinheiro vem aqui e faço a nervurinha tá? para o ano que eu não vou pegar muitas encomendas eu vou fazer umas a pintura mais elaborada tá? se mais cheia de detalhes tá? eu gosto de fazer gente aqui ó é um costume meu tá? eu gosto de puxar aqui tá? e assim ficou mais uma folhinha agora aqui essa vamos ter que fazer o laço depois essa folha depois a uva tá? tá? então esse laço eu peguei o meu verde ô Jesus perdão gente nada de verde esquece o verde eu peguei o meu salmão tá? eu vou fazer essa esse laço salmão peguei o meu salmão coloquei um pouquinho aqui nesse pote coloquei branco coloquei glitter coloquei aqui nesse potinho um pouquinho de cola pano tá? e vou fazer o meu laço dessa cor porque o vestidinho dela tem um salmãozinho de tecido vestido dela que eu estou fazendo certo? então eu vou preencher aqui todinho o laço dela com esse salmão bebê que eu fiz com branco tá? coloquei aqui o salmão um pouquinho de cola pano um pouquinho de branco troquei aqui meu pincel porque ele tava muito pequeno e glitter tá? clareei o meu salmão tá? estou preenchendo aqui o laço dela com salmão salmão bebê no caso vou fazer o vestidinho dela junto com vocês tá gente? tecido lindo eu já até cortei mais ou menos já montei tá faltando é tempo tô sem tempo nenhum tô sem tempo nenhum pra fazer vídeo e mês que vem ainda vou viajar ficar um tempo fora então correr aqui com as minhas encomendas preenchendo todinho o lacinho dela certo? preencher aqui bem bonito espalhando bem a tinta vai ficar bem certinho quando seca esse essa tinta vai ficar brilhosa esse laço brilhoso eu não vou enfeitar esse laço com nada porque ela já tem muito detalhe essa bonequinha né? então pra ela não ficar muito cheia de coisa eu vou deixar o laço dela só na pintura eu falo assim e depois acabo colocando uma coisinha eu acho que quanto mais enfeitada elas ficam mais bonita elas ficam então preenchendo aqui todinho o laço dela certo? essa rua está por cima do lacinho aqui então preencher esse pedacinho aqui que a uva está por cima preenchi todo o lacinho dela bem preenchido certo? vou vir agora com o salmão puro tá? deixei o salmão bebê aqui vou vir com salmão puro encostar aqui em volta da encostei aqui ó em volta em cima do risco estou puxando para o meio um pouquinho tá? vou sacudir aqui essa tinta está um pouquinho seca é mais durinho não gosto venho com esse salmão aqui embaixo do risco e vou puxar aqui para a ponta tá? embaixo do risco coloquei um pouco de salmão puro e vou trazendo para a ponta do laço dela certo? aqui a mesma coisa venho aqui encosto no risco e vou puxando aqui para a ponta do lacinho tá? vou usar ainda a cor jatobá tá? que eu quero esse lacinho vou dar uma aprofundada aqui com jatobá onde eu coloquei aqui o salmão eu coloco um pouquinho de jatobá e vou puxar certo? vim aqui coloquei um pouquinho de jatobá e vou definir aqui o lacinho da minha princesinha vou puxando com jatobá se você não tem jatobá você pega o seu marrom e mistura com um pouquinho de branco vai ficar mais claro tá? aí você usa aí você puxa ó coloquei a tinta estou puxando para a ponta certo? espalhando e puxando aqui a mesma coisa coloquei a tinta e vou puxar para a ponta do meu trabalho do laço da princesa puxei já vi que definiu vou pegar o branco certo? e venho da ponta para baixo vou aumentar aqui o meu pincel peguei a cor branca e venho puxando definindo aqui a luz coloquei o branco e vou puxar para cima da cor escura certo? aqui a mesma coisa venho com o branco acertando acertando e puxando e puxando e puxando quando secar tá? se você vê que não ficou legal você vem e reforça a luz e escurece um pouquinho o seu lacinho tá? aqui a mesma coisa vamos colocar um branco aqui e puxar aqui ó onde sai um pouquinho depois eu vou vir com a cor preta tá? e acerto tudinho pode sai sempre sai um pouquinho ou eu pego um pincel deixa eu achar aqui um pincel rapidinho que não pode secar invadiu eu peguei um pincel limpo limpinho, limpinho vem aqui na parte que invadiu e tiro com o meu pincel limpo aqui já secou então não sai mais tem que ser na hora tá? venho aqui com a cor jatobá aqui ó da parte de baixo para cima coloquei jatobá vou puxar certo? e espalhar essa tinta puxando lá veio meu pincel sequei venho com a cor branca de cima para baixo tá? então é isso aí assim vai ficar o nosso lacinho depois que ele secar eu vou reforçar ainda aqui o branco e o o jatobá tá? mas aí eu vejo isso daí depois quando estiver bem sequinha vem com a luz seca e faço um retoque tá bom? então esse aqui é o lacinho da nossa princesa vamos fazer então essa folha a folha da uva tá? então vamos fazer a folha da uva eu vou usar para fazer essa folha verde oliva amarelo limão marfim siena e sépia se você não tiver marfim pode ser uma cor clarinha pode ser palha ou até o branco tá? então vamos lá fazer a folha da uva eu vou pegar aqui o meu verde oliva certo? e vamos marcar todinha a nossa folha com verde oliva tá? vamos contornar ela todinha com verde oliva contornei aqui a minha folha e vou puxar tá? vou trazer aqui um pouquinho para o meio ela fica bem marcada assim mesmo na ponta nas laterais dela ela fica bem marcadinha tá? vem aqui e tô marcando e vou puxar um pouquinho essa tinta tá? pro meio puxando espalhando trazendo pro meio tá? lá vem meu pincel bem lavadinho vou vir com o meu amarelo limão certo? vou colocar aqui no meio o amarelo limão vou encostar aqui na uva e vou misturar essas cores tá? coloquei o amarelo limão vou encostar bem aqui na uvinha e vou misturar vai ficar desse jeito você pode fazer umas mais claras mais escuras tá? ficou desse jeitinho certo? vou pegar aqui a minha cor palha e vou marcar ainda vou dar uma luzinha aqui no meio puxei pra cima e puxei aqui limpei o meu pincel tirei um pouquinho do excesso da minha tinta e vou só puxar aqui dar mais uma luzinha aqui no meio da minha folhinha certo? venho com a cor siena e vou dar uma uma puxadinha aqui ó com a siena em alguns pontos tá? siena natural alguns pontos eu coloquei um pouquinho de tinta e vou puxar aqui pro meio tá? um pouquinho de siena e estou puxando aqui para o meio da minha folha misturando bem certo? agora eu venho com o sépia com o sépia vou pegar outro pincel menor eu vou fazer só em alguns pontos tá? vou vir logo aqui escurecer essa parte aqui que saiu um pouquinho e vou puxar tá? sépia aqui embaixo vou marcar bem aqui e vou puxar tá? em alguns pontos eu venho e coloco o sépia já acerto onde saiu um pouquinho tá? dou uma puxadinha vou marcar aqui bem aqui embaixo aprofundar aqui essa folhinha e dá uma puxadinha tá? mesclando aqui as cores essa aqui ficou bem mais clara que essa mas eu usei o mesmo tom se você quiser escurecer você vem e escurece com sépia tá? eu não vou escurecer muito essa aqui porque a uva já é escura né? então vamos deixar essa aqui com um pouquinho mais de luz tá? com o meu pincel filete não ainda com sépia eu venho aqui vou fazer a nervura da minha folha certo? vou fazer aqui a nervura coloquei aqui vou puxar um pouquinho com a cor sépia coloquei um pouquinho com a cor branca vou puxar lado contrário coloquei o branco aqui lado contrário certo? e vou puxar um pouquinho não precisa levar muito branco não tá? ela já tá bem clarinha puxei um pouquinho puxei um pouquinho com o meu pincel filete eu vou vir aqui vou reforçar esse lado aqui com sépia e vou fazer umas nervurinhas nessa folha tá? a nervurinha da uva ela não é certinha igual das outras folhas né? então eu venho dou uma trabalhadinha aqui e vou fazendo assim umas nervurinhas nessa folhinha tá? ela fica desse jeitinho aqui venho aqui, puxo e vou puxando umas nervurinhas aqui nessa folhinha olha como que fica bonito gente e aí eu venho aqui e faço um acabamento tá? então ficou desse jeito aí você, a nervurinha que você for fazer aí se você quiser maior faz maior a seu gosto tá? então ficou assim a nossa folhinha da nossa uva e tá quase completa a nossa pintura tá? vamos então agora fazer a uva então vamos meninas terminar aqui a nossa princesinha terminar de fazer a uva já fiz aqui um pouquinho para adiantar o nosso vídeo e vou fazer essas aqui com vocês então para fazer essa uva estou usando a cor uva berinjela e branco ok? então vamos aqui fazer a nossa uvinha vou preencher quase que eu borrei aqui vou preencher ela todinha aqui com uva tá? eu já quando eu faço sozinha eu já preencho tudo faço meu risco bem forte preencho tudo toda ela com a cor uva e venho definindo tá? vou fazer das duas formas com vocês aqui vou preencher essas três certo? essas três aqui com a cor uva aqui ó, preenchendo com a cor uva vou trazer essa aqui um pouquinho mais pra cá arredondar mais ela certo? preenchi essas três aqui com a cor uva aí o que que eu faço? pego aqui a cor berinjela e venho aqui na parte de baixo com a cor berinjela e puxando aqui pra ponta certo? vou colocar um pouquinho mais perinjela e puxo pra ponta certo? venho com a cor branca da parte da ponta e vou puxando para o meio bem pouquinho a tinta só pra dar uma luz e misturar as cores tá? é assim que eu faço aqui a mesma coisa pego a cor berinjela vou aprofundar aqui aí eu vou definindo vou vendo como que eu vou quitar o meu risco e vou definindo as minhas uvas, tá? quando eu faço assim preencho toda, tá? preencho todo o cacho e vou definindo aí eu venho aqui com a cor branca coloquei um pouquinho limpei o meu pincel e vou puxando certo? aqui a mesma coisa coloco aqui a cor escura aqui no caso a berinjela berinjela, né? e venho aqui com a cor branca definindo a minha uvinha tá? espalhar um pouquinho mais aqui acertar ela e fica assim, desse jeitinho quando eu vou fazer uma por uma aí eu venho aqui coloco, preencho com a cor uva certo? uva é a minha base essa aqui já também tem que ser preenchida essas duas aqui aqui preenchi com a cor uva e vou definir elas agora certo? venho com a cor berinjela aqui ó parte de baixo para cima coloquei aqui a cor berinjela e vou puxar venho aqui já coloco aqui também a cor berinjela e vou puxar pode fazer umas mais claras outras mais escuras venho aqui com a minha cor branca e vou definir ela aqui coloquei a cor branca e vou colocar a luz na minha uvinha tá? peguei um pouquinho de branco venho aqui e vou definir a minha uvinha e é assim que eu faço a minha uva depois quando ela estiver sequinha você pode vir escurecer um pouquinho mais clarear um pouquinho mais que ela vai ficar linda desse jeitinho aqui tá? então eu venho aqui vou preencher com a cor uva bem certinho pegar um pouquinho mais de tinta trazer aqui acertar depois a gente acerta o branco tá? e vamos definir essa uva aqui aqui deixa eu colocar aqui um pouquinho mais que ficou fora fazer uma pequenininha aqui pra não ficar feio certo? venho aqui vou escurecer essa aqui pra cá tá? essa aqui eu vou escurecer aqui e aqui eu vou fazer duas pequenininha uma aqui e outra aqui certo? limpei o meu pincel e venho com a luz coloco um pouquinho da cor branca e puxo aqui coloco um pouquinho da cor branca e puxo e aqui vou colocar só um pouquinho aqui e mais aqui ó só uma luzinha tá? aí depois eu posso reforçar aqui ó dar um destaque aqui pra essa um pouquinho mais certo? posso vir destacando algumas com mais luz com mais luz ó coloquei um pouquinho da cor branca se ficar muito branco você vem e coloca depois a berinjela destacar essa aqui também com um pouquinho mais de luz dois olha que bonita gente e aqui acertar essa que ficou tortinha tá? então é assim que eu faço depois como que eu já expliquei eu venho eu espero secar realmente tá? pra vir e definir um pouquinho mais mais se eu quero se eu ver que tá precisando de sombra eu coloco mais sombra mais berinjela se eu ver que tá precisando de luz eu coloco mais branco e assim eu vou definindo por completo o meu trabalho tá? então a uvinha ficou desse jeito tem gente que gosta de colocar uma um pontinho de luz na uva assim eu gosto desse jeito aqui tá? mas tem gente que gosta de colocar um pontinho de luz na uva assim tá? vem e coloca um pontinho em alguns que é uma luzinha certo? isso aqui depois eu vou definir aqui essa luz dela eu não gosto muito de colocar o pontinho não mas eu tô colocando aqui pra você ver se você gostar você vê e coloca um pontinho de luz na sua uva tá? que fica bonito também dá uma luzinha certo? e é isso tá? então agora vamos colocar aqui a bolinha do olho a luz do olho da nossa princesa que eu não peguei o meu pinta bolinha achei um aqui então vamos colocar aqui a luz no olho da nossa princesa e encerrar esse vídeo certo? então vamos colocar aqui olha uma luzinha aqui aqui a maior certo? aqui a maior e aqui do outro lado a menor a menorzinha certo? certo gente? olha que trabalho lindo olha que boneca linda vou vestir fazer o vestidinho dela com vocês e vou vir mostrando ela prontinha depois pra vocês deixa eu tentar virar aqui pra você ver essa princesinha como ficou linda linda, 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 linda tá? espero muito que você goste peço que você se inscreva no meu canal deixa o seu likezinho aí e um beijinho no seu coração Deus te abençoe o que vocês tem que deixar aqui? e aí o que vocês deixem aqui? se você já tem que deixar aqui na frente aqui vamos ver aqui